a bruninha entrando na escola pela primeira vez e chegamos aqui na acadêmica hoje a gente veio aqui devolver esse carrinho aqui a gente veio devolver esse carrinho aqui, que é do garotinho ali, que ele está trocando de carro mas ele tem que deixar o tanque cheio, aí a Bruna lembrou que aqui quem coloca gasolina é o cliente então a gente vai gravar para vocês aí, eu vou sair do carro aqui porque ele vai se virar eu nada, se vira, o carro é seu não, vai querer que eu pague também, sai fora olha lá, esse é o carrinho que ele está devolvendo e eu vou mostrar para vocês o carro que ele está de empréstimo e porque vai vir outro carro na semana que vem esse aqui, esse carro que ele está de empréstimo esse é o carro que ele está usando de empréstimo então ele está usando esse mas ele vai pegar um Golf que esse aqui é só porque o Golf está fazendo uma reforma então o Golf está reformando e aí uma semana mais ou menos ele resolve para o Mofi Miley Abacer Xenga olha lá, eu não sei o que é o que aqui esse é o que? esse verde é o que? etanol? não, tudo gasolina é que não tem etanol aqui, olha a cabeça contei 10% de etanol ah, tem etanol, tem etanol, Brasil não, eles viram com 10% de etanol então, mas etanol é do Brasil é prêmio, é prêmio pra caralho ah, esse é prêmio pra caralho quanto está o valor disso aqui? aqui eu vou pegar agora, está 1,87 1,88, né? entendi, 1,87 é o que? 1,87 é o que? 1 litro ah, mas é 1 dólar e 87 centavos? isso e esse 9 é o... é que nem no Brasil, que tem vários números para trás? ah, isso aí não faz sentido, né? porque o ponto parece que está no lugar errado é 1,87, o litro da gasolina aqui o nosso, nossa frentista a calça apertadinha, igual as das frentistas no Brasil as lag, só não é lag o cara está falando o negócio lá, não sei o que que é às vezes é comigo continuação do vídeo aqui eu estou toda descabelada, porque eu nem ia vir mas, decidi vir de última hora e, gente o brasileiro sofre o Paulo fazendo conteúdo lá com o Rodolfo colocando a gasolina e nós sabemos que dentro do posto de gasolina você não pode acender cigarro, não pode falar no telefone essas coisas assim, né? no Brasil também tem mas a gente não respeita, né? a gente chega no posto de gasolina com o som torano o povo fuma narguile e está tudo bem como se nenhum risco fosse acontecer porém, aqui as coisas são diferentes como vocês viram aí o Paulo colocando a gasolina, né? aqui é a gente mesmo que coloca a gente mesmo que paga e aí estava falando no alto-falante aí o Paulo falou assim ah, não sei o que ele está falando não, né? aí depois a gente foi entender que o cara estava dando bronca porque não pode usar celular perto da bomba de gasolina errado ele está? não óbvio que não mas é triste a vida do brasileiro olha o amiguinho aqui dá um salve olha a explosão bum ele trocou de carro ele pegou esse aí agora não, é só imposto é, por uns dias até chegar o outro dele um golfão até chegar o carro dele ele está com esse aí e logo vai chegar o outro fumacinho, né? art show e é isso, gente o brasileiro sofre 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 porque a gente pensa que é o oba-oba aqui igual é do Brasil e não é bem assim mas errado não está porque realmente corre o risco da explosão sei lá e é isso então nós passamos do lado do tram mas que levei bronco, levei bronco é, derrubou gente, olha essa casa que linda tem duas entradas aqui é só casão, né? quer dizer, a Austrália tem uma coisa que é só casão, né? não tem uma casinha sem reboco não, não tem não todas as casas olha essa aqui, que linda tijolinha que só se for de propósito é, tipo, essa daí, né? que eu vou mostrar três coisinhas de garanjo olha isso aqui olha isso, gente olha do céu gente, onde que olha aqui? é tudo perfeito tudo perfeito olha do céu olha isso não sei se é diferente mas olha como está bonito hoje não, todo dia, né? é tudo aqui é lindo olha o que você olha é lindo parte de residencial as casas, olha as casas, assim, você vê lá, deixa eu ver, em Alphaville? não sei, eu nunca fui, eu sou muito bom pra pisar em Alphaville acho que, eu ouvi falar, em Alphaville, você não pode ter mendigo você tira os mendigos eu tenho medo de chegar lá os caras acharem que eu sou um mendigo me expulsando alguém está escutando o sertanejo, que eu estou ouvindo? e esse alguém é quem? que legal lá, pessoal esse carro tem no Brasil? aliás, esse aqui eu acho que não tem no Brasil, né? olha o farol dele e aí, Pedro, gente vocês vão falar assim nossa, Paulo, toda vez que você vê um carro de frente é porque eu não via isso no Brasil de coração nunca vi esse carro no Brasil deixa eu ir aqui pra aumentar a lente deixa eu mostrar a traseira do carro aqui eu nunca vi ó, é um Kona tem esse carro no Brasil? Kona alguém conhece? se conhecer me ajude que eu não tenho ideia não faço ideia desse carro no Brasil não faço ideia do 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 carro no Brasil